Não devia estar rolando na grande fiesta! 1, 2, 4, 6! Gato e o burro! Ela curte gato preto, burdo e superstição E vai me pegar de jeito, é minha premonição Ela curte o perigo, de fazer enlouquecer Sempre tem um novo ofício, pra contagiar você De vós tirar a roupa, dançar na chuva sem pudor Te mostra sua vida louca, pra tirar sua dor E esse abraço é o miolo, de ponta cabeça E minha tua vida louca Ela vai te fazer enlouquecer E minha tua vida louca Sua pele é tentação E tem medo de sua boca Ela vai te usar E minha tua vida louca E minha tua vida louca E minha tua vida louca A saúde é tentação E minha tua vida louca E minha tua vida louca E minha tua vida louca Sua pele é tentação, é meio de sua boca, ela vai te usar, vivendo a vida louca, vivendo a vida louca, vivendo a vida louca.